Não, Doroteia, não pode servir o chá antes do pessoal chegar, calma. Não, Doroteia, ainda não, calma. Mas, Rosário, o pessoal já chegou. Ai! Que bom que vocês chegaram, então está na hora de servir o chá com o charada. Posso servir? Agora pode. Ai, que ótimo. Então, Ludovico. Obrigado. Nossa, Doroteia, assim não serve. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Será que ainda tem pra mim? Osório, claro. Bastante. Isso, com espuma. Obrigado. Pronto, agora é pra mim. Impressionante. Você serve bem, né? Um, dois, três e tim-tim. Tim-tim, 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 olá-rá. Saúde e diversão. É. Hum, hum, hum. Hum. Uau. Bom demais, bom demais. Bom demais. Então, o que temos aí? O que temos aí? Aqui? É uma boa pergunta. Aqui nós temos uma charada. E a charada é, atenção. Prestem atenção. Uau, que suspense. Você também. Você está em uma sala escura com um único fósforo na mão. A sua frente tem uma vela, uma lamparina e um monte de lenha. O que você acenderia primeiro? É um... É elaborado, por favor. É, as minhas charadas são elaboradas. É. Quer que eu repita? Repita, repita, repita. Repita, repita, repita. Então, você está em uma sala escura com um único fósforo na mão. Sim. A sua frente tem uma vela, uma lamparina e um monte de lenha. O que você acenderia primeiro? Já sei, Osório. O quê? Eu acenderia primeiro o fósforo. Boa! Claro. Para acender a lamparina ou a lenha, precisa acender o fósforo. Boa, bela? Claro, excelente. Ah, é verdade. Faz todo sentido. Nossa, Lando Vico, tem razão. Muito bom. Então, agora posso eu? Posso eu? Claro. Lá vou eu. Lá vou eu. Atenção. Você aí. O que é? O que é? O que é o que é? Vai e vem e não sai do lugar. Vai e vem e não sai do lugar. Vai e vem e não sai do lugar. Xiii. Olha, vai e vem e não sai do lugar. Sabe, sabe? Não. Eu respondo. O que vai e vem e não sai do lugar é a porta. Ah, é claro. Olha, você ainda fez a dica, hein? Vai e vem. É, expressão corporal. O Osório, quando a gente fez aqui em teatro, ele falou expressão corporal. É verdade. Aí eu tento, tento favorecer a... E foi muito bem. Muito bom. Muito obrigado. Tá, muito bem. Então vamos a minha. Vamos ver o que temos aqui. Minha, 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 minha. Deixa eu ver. Então, vamos ver. Ó. O que é? Ops. O que é? O que é? No início muda e no fim dança. No início muda e no fim dança. Não sei. Não quero tentar. É linda. Posso falar? Por favor. Fala, fala, fala. No início muda e no fim dança é a mudança. Boa, Ludovico. Boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa. Eu gostei. Você sabe que era sua cara? Essa será da cara da Doroteia? É legal. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta. É. Até chá. Até. Eu adorei essa. Até chá. É bom. Até chá.